Então o fogo começou lá dos galpões, lá no meio do eucalipto do Rubinho Veio aonde que era planejado o aeroporto de Savadine Aqui é a estrada que divide o café, aqui todo o nosso café Plantado, todo o nosso investimento aqui Então a gente está morrendo de medo dele passar para o café O corpo do bombeiro não veio até agora E nós estamos aqui na luta Arranjamos um trator, estão tentando ver se a gente passa Trator de esteira Para tentar fazer arceiro, mas nós não podemos arriscar com fogo Ainda é uma seca danada, o café está sem regar há muitos meses Replantiu Então a coisa está feia E olha o fogo como é que está Deus me livre se a gente perder esse investimento aqui Então tem aqui A irrigação Aqui tem muito mato no meio do café Porque passou herbicida e tal Então um risco grande Vamos tentar lá Tatu com a roçadeira Se Deus quiser Vai dar Tudo certo aqui Muita fumaça E vamos nós Se Deus quiser Deus é grande Não vai deixar queimar o nosso café não Olha só Olha só Vou passar aqui no meio do fogo da fumaça Muita quentura Olha só Deus seja louvado Protegeiro Senhor Vamos lá